Aqui nós estamos fazendo pão de queijo, o Hugo está maçando, essa é a massa. É mentira, não é o Hugo. Ah, não, é uma pessoa que está com a mão, um padeiro, um padeiro aqui maçando. Olha a mãozona dele na massa. Olha a maçona lá. Olha a maçona.